Música Crises convulsivas, perda da consciência, tremores, esses são alguns dos sintomas de quem tem epilepsia, uma condição caracterizada por uma atividade elétrica anormal do cérebro, como se fosse um curto-circuito. Apesar de causar sustos para quem presencia uma crise, a epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns que atinge cerca de 65 milhões de pessoas no mundo, com uma estimativa de 3,5 milhões de casos no Brasil. As crises são comuns surgirem na fase da infância ou adolescência, o que torna o quadro, de uma certa forma, angustiante para os pais, por exemplo, que se deparam com uma situação inédita, que é a convulsão. A boa notícia é que apesar de não ter uma causa fixa, há tratamento e pacientes podem até ficar livres das crises. Epilepsia é o tema da nossa conversa de hoje no Papo de Juventude. Vamos contar com a participação da neurologista, doutora Isabela Dandreia Meira, que atualmente é presidente da Regional do Rio de Janeiro da Academia Brasileira de Neurologia e diretora do Programa de Epilepsia do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer. Também aqui comigo, a terapeuta familiar e diretora voluntária da Associação Brasileira de Epilepsia, Regina Silvia Alves de Lima. E eu converso também com a estudante de medicina, Catiele Rodrigues, diagnosticada com epilepsia aos 11 anos de idade, e que vai contar um pouquinho da história dela aqui para a gente no programa de hoje. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, sejam todas muito bem-vindas ao Papo de Juventude. Eu queria começar a nossa conversa de hoje com a doutora Isabela, para explicar um pouquinho para a gente, né doutora, o que é realmente a epilepsia, porque como eu falei um pouquinho, não tem aí uma causa específica, né, e ela se manifesta aí geralmente na infância, adolescência. Eu queria que a senhora explicasse um pouco mais especificamente, cientificamente, o que acontece no corpo de uma pessoa que é diagnosticada com epilepsia. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, né, feliz em estar aqui com a Regina e com a Catiele participando dessa conversa. Então, assim, na verdade, quando a gente fala de epilepsia, a gente está falando de uma condição que tem várias causas, e não só tem várias causas, ela acontece de maneiras diferentes. Então, o que ela tem em comum? O que ela tem em comum é a crise epilética, que é, como você tinha falado, esse descontrole, né, de atividade elétrica cerebral, fazendo com que você tenha uma descarga cerebral em momentos onde não deveriam ter. E isso pode acontecer em várias regiões do cérebro, e por conta disso, ela pode se apresentar em diversas maneiras. Então, a crise convulsiva é o que a maioria das pessoas conhece. Mas você pode ter tipos de crises epiléticas que são mais sutis. De repente, uma ausência, né, a pessoa sai do ar, fica parada e volta. Ou uma crise que a gente chama de focal, que ela começa numa partezinha do cérebro, ela não se espalha. Então, às vezes, a pessoa tem só uma sensação de visão de bolas coloridas, e alterações visuais, ou alterações sensitivas, seguida de uma parada do comportamento, ou movimentos automáticos, de mastigar, de mexer na roupa. E não é convulsão, e ainda assim é uma crise epilética. Ou seja, tem níveis da epilepsia? Assim, uma pessoa pode ter uma epilepsia leve, uma epilepsia mais grave. É tratado dessa forma ou não? Então, a gente não considera níveis, porque, na verdade, como eu te falei, são situações diferentes. Então, é óbvio, se a gente fala uma crise convulsiva, visualmente, e dá até para o corpo, ela é mais grave do que uma crise de ausência. Então, se você pensar nesse sentido, a gente considera como nível. Mas, quando a gente vai tratar, a gente considera muito mais o tipo de crise que a pessoa tem. Não só o tipo de crise, né? O tipo de crise é uma das condições, mas a gente trata a pessoa como um indivíduo único. Então, a gente tem que pensar qual é a idade, qual é o sexo, se usa outras medicações, qual é a causa. Então, tudo isso ajuda a gente a escolher o tratamento adequado. A gente sabe que a maioria das pessoas controlam com as crises. Então, assim, o que é bom, né? O tratamento é um tratamento que, 70% das pessoas com o uso de medicação de uma forma adequada, você consegue controlar. A senhora falou da crise de ausência, né? A gente conhece mais pela convulsão, quando a gente fala de epilepsia, né? É mais tradicional quando se associa à convulsão, mas tem essa questão da crise de ausência. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor o que é essa crise de ausência. Até para quem está assistindo a gente, de repente, conseguir identificar, talvez, alguém que esteja próximo, né? Pode estar tendo esse comportamento um pouco mais diferente. O que se configura aí uma crise de ausência? A gente vê muito mais na infância e na adolescência. Onde a pessoa está fazendo uma atividade, ela sai do ar bem rapidinho e volta a fazer o que estava fazendo antes sem comprometimento de consciência. Volta exatamente fazendo o que estava antes sem confusão, sem nada. Agora, é importante ressaltar aqui que existem as crises focais que têm envolvimento da consciência que parece uma ausência. a pessoa sai do ar, está fazendo alguma coisa, ela sai do ar ou fala coisas sem sentido, ou começa a mastigar, ou fica com o olhar parado, né? Só que, diferente da ausência, a pessoa fica um pouco mais confusa depois, ela é um pouco mais prolongada, e aí pode envolver, principalmente, a criança também, mas o adulto e o idoso. Então, às vezes, as pessoas confundem o que é ausência do tipo, crise de ausência epilética e o que é uma crise focal com comprometimento de consciência. Mas o importante, né, colocar para as pessoas é, não é só convulsão. Então, se a pessoa sai do ar, né, começa a fazer coisas que não têm sentido, se você chama por ela, ela fica algum tempo sem responder, e, às vezes, responde coisas sem sentido, fica confuso depois, vale a pena procurar um neurologista para entender o que está acontecendo. Eu queria conversar com a Catiele, que ela foi diagnosticada, né, Catiele, aos 11 anos de idade. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Hoje, você é estudante de medicina, né? Queria que você falasse também se a doença, a epilepsia, acabou te incentivando a seguir nessa área. Mas conta um pouquinho aí da sua trajetória, lá do começo, né? Como que foi a sua primeira crise, que você foi diagnosticada? Bom, primeiramente, né, obrigada pela oportunidade. Eu fico muito feliz em poder falar sobre. Assim, a minha primeira crise foi aos 11 anos, como você comentou. Foi uma crise, assim, que de início, né, como a minha família não sabia muito sobre, não era falado, todo mundo assustou, né? E quando eu voltei da crise, houve toda uma situação, assim, de o que está acontecendo com ela. Correram comigo para a busca de diagnóstico, de saber o que estava acontecendo. não encontrou de início, né? Na época, a nossa condição financeira não era muito boa. Então, a gente demorou um tempo ali para ter mesmo o diagnóstico. E nisso, eu acabei tendo três crises convulsivas. A segunda dela, eu acabei caindo e batendo a cabeça no vaso sanitário, que deu um corte muito grande. Então, trouxe um transtorno ainda maior, uma preocupação ainda maior. E, assim, ser diagnosticada aos 11 anos de idade, eu acredito, assim, é uma lição de vida. Porque, nessa idade, né? Você está preocupado em brincar, se divertir. Não é uma coisa que você recebe o diagnóstico e tem uma noção como um adulto, né? E, naquele momento, assim, eu não sabia muito o que estava acontecendo. Então, vinha muito medo, a insegurança, né? Para mim, para a minha família. E, apesar de não ter sido um caminho, assim, fácil, eu acho que o fato, sim, de ter o contato com o meu neurologista, de admirar muito ele, o cuidado, o carinho. Quando eu não entendi alguma coisa, ele pegava um papel e desenhava. Aquilo dali realmente me inspirou a estar na medicina hoje. Eu sempre digo, com toda certeza. Tanto que, quando eu passei, né? Eu fui na minha consulta e falei, eu estou onde estou muito pelo médico que você foi comigo, pelo neurologista que você foi comigo. E a minha maior intenção era estar na medicina e poder fazer para outras pessoas o que ele fez por mim. Então, com toda certeza. Agora, Catia, a gente sabe que a epilepsia, justamente por se configurar e ser associada muito à convulsão, existe um preconceito na sociedade, né? Que já vem aí do passado, né? Pela questão dos sintomas que a pessoa tem durante a crise que assustam para quem não conhece. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse período dos 11 anos de idade, como você bem falou. Você é uma criança, você queria brincar, não tinha muita ideia ali do que estava acontecendo, né? Como é que foi esse processo da infância para a adolescência? Como é que você lidou isso socialmente, né? Como que você trabalhou isso em você, esse processo de aceitação, talvez? Como é que foi? Olha, como você falou, existe um preconceito muito grande e eu acho que inicia na gente, né? Eu tinha muito medo de passar mal na escola porque já havia acontecido na minha escola com outra aluna e eu presenciei. Então, eu vi as conversinhas, porque a criança não sabe, né? Então, não é por maldade, não tem, não é falado isso na escola como eu gostaria que falasse. Então, começou dentro de mim, eu não contava para ninguém, eu não falava para ninguém que eu tinha, era uma coisa, assim, que eu guardava para mim as sete chaves. Então, assim, na minha escola, ninguém sabia que eu tinha. Era uma coisa que eu escondia muito, eu não falava, para mim era vergonhoso, eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo... E é aquilo que a gente fala, né? Você é muito nova, você não sabe o que está acontecendo, você só quer esconder. E a minha família sabia, todo mundo da minha família sabia, mas na escola eu tinha muito medo, começou comigo o preconceito. E só quando eu estava com os meus 18 anos de idade, que eu entrei no cursinho, né, que eu tive o contato com uma amiga que ela já vinha de uma outra cultura, ela não era brasileira, e aí ela já veio, assim, falando da epilepsia como algo leve, como algo tranquilo. Ela falava que ela tinha, que estava tudo bem, que se ela passasse uma hora para fazer aquilo, aquilo, e isso me incentivou muito. Eu olhei, assim, naquele início eu tive até vergonha, porque eu falei, meu Deus, como eu não consegui levar de forma tranquila, né? Como eu escondi até hoje? E esse, de fato, foi a virada de chave na minha vida para que eu entendesse que o preconceito estava comigo, que a partir do momento que eu entendesse que era uma doença que estava tudo bem, que bastava eu ver de forma positiva como um propósito na minha vida, como algo que eu pudesse usar para o bem, tudo isso mudou, assim, primeiro foi dentro de mim, para que depois eu pudesse mostrar isso para as pessoas. E eu descobri, depois que eu me aceitei, que eu entendi que estava tudo bem, eu descobri que outras pessoas também tinham aquela mesma visão que eu tinha antes. E que depois da minha fala, eu falo, ah, eu também tenho, né? O meu irmão também tem. Então, para mim, de fato, foi uma coisa que mudou a minha vida, a partir do momento que eu entendi que eu respeitei isso dentro de mim, né? E vi de forma positiva. Você chegou a fazer terapia, acompanhamento psicológico durante esse tempo, Catele? Então, durante a minha infância, não, eu não tive esse apoio. Eu falo que é muito importante, é extremamente importante esse apoio. Na época, a gente não tinha uma condição financeira boa, como eu comentei, apesar de que o SUS tem, né, ali o apoio psicológico, mas a gente não tinha muita informação, então eu não tive durante a minha infância. Agora, já na juventude, na fase adulta, eu faço, sim, um acompanhamento com o psicólogo. É muito importante, eu sempre falo, muda mesmo a forma de enxergar tudo. E isso eu acho que é de extrema importância. Pois é, é isso que eu queria destacar com a Regina, né, Regina, que é terapeuta familiar, lida há muitos anos focado nesse tema de epilepsia, né, Regina. Fala um pouquinho da importância do acompanhamento, não só do paciente diagnosticado, como da família também, porque é uma descoberta em conjunto aí nesse processo, né? Claro, gente, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse tema é muito relevante, porque a desinformação ainda é muito grande, e isso dá asas ao preconceito, né, que como você bem falou, é histórico. Preconceito contra epilepsia, ele vem desde que o mundo é mundo, primeiro como uma doença sagrada, né, e depois ele veio a se tornar uma doença demoníaca. Então, o que é uma doença demoníaca? Aquela que se apossa, né, aquela que traz um mal, um mal pra todos. Então, isso tudo tá nas representações sociais, que é o que a gente pensa sobre determinadas coisas. todas as coisas têm uma representação social. E quando a família pega o diagnóstico, quando ela recebe essa palavra epilepsia, essas representações que estão no imaginário social, aquilo que se pensa sobre epilepsia, cai. Então, assim, você começa a entrar em contato com tudo que você já ouviu a respeito, com todas as sombras que estão em torno desse nome, dessa doença, né, que pra muito além de ser uma questão clínica, é uma questão psicosocial, histórica, obscura, né, e que envolve muita ignorância e muita crendice, muita superstição e é universal. Isso não é só no Brasil. Então, o primeiro momento é de choque, né, as pessoas ficam aturdidas, elas não sabem muito bem, elas não sabem bem por que com elas, elas têm que rever essa criança que é delas, né, e se apropriar e tentar fazer todo esse movimento pra longe de aceitar, mas pra começar a encarar esse fato, né, e aí, gente, a gente sabe que a adolescência, a doutora Isabela me corrija, mas 60% das epilepsias, elas têm início na infância e na adolescência, né, e a gente sabe que a adolescência especificamente, essa década entre 10 e 20 anos, é um período extremamente conturbado na nossa vida. O primeiro passo é ir a trabalhar a aceitação desse diagnóstico, tanto pro paciente quanto pra família, pra ir, a partir desse momento, aceitar que é uma doença, né, que tem aí tratamento e é possível trabalhar em cima dela e viver, especialmente. Eu vou trabalhar com dados de realidade, uma vez que eu trabalho há 30 anos com epilepsia, a gente sabe que no Brasil, cerca de 70% das pessoas que têm epilepsia não têm diagnóstico e não têm tratamento, né, então muitas dessas crianças e adolescentes ficam perdidas num limbo, tendo crises, sofrendo preconceito e sem saber o que tem. Nossa! Então, vejam aqui, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso que nós estamos fazendo agora, é divulgar, é disseminar, a gente sabe, por exemplo, que as escolas, elas são os lugares onde as crianças e adolescentes constituem a sua identidade social. por que social? Porque a nossa primeira identidade é ser filho de alguém, ter tal pai, ter tal mãe, mas é na interação com o outro que nós descobrimos quem nós somos. Então, nas escolas, as pessoas têm que conhecer a epilepsia e isso não está dentro da nossa realidade. As autoridades sociais desconhecem a epilepsia. Os funcionários escolares, nós trabalhamos com muitos adolescentes que estavam sofrendo bullying há anos e nem por isso os professores foram pesquisar ou foram buscar ajuda. Então, nós temos um trabalho social muito forte para fazer, para ajudar essas famílias a ter contato com as informações corretas e o caminho da aceitação é um longo caminho. Como disse a doutora, a epilepsia é uma condição bastante dispara, tem um espectro de sintomas enormes. Então, o que é a gente poder se apropriar disso, saber o que é isso e aí entrar numa luta contra o preconceito e o estigma. E é isso que a gente precisa combater, né, Regina? Eu vou precisar e fazer um intervalo aqui rapidinho no nosso programa. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já.